Olá, sejam bem-vindos ao CONACEB, primeiro congresso nacional de saúde, espiritualidade e bem-estar. Hoje eu estou aqui conduzindo com o palestrante Lúcio Morigi, é isso, Lúcio ele é metafísico, espiritualista, escritor, comunicador da rádio, poeta. Olha, se eu ficar falando tudo que essa personalidade aqui é, acaba a palestra e ele não fala. Mas vamos deixar isso para o Lúcio, se você se apresenta, dá um amor para a nossa audiência, fala sobre o seu trabalho e você. Primeiro, obrigado por me convidar para esse evento tão importante, né? E eu estou interessadíssimo nisso, porque quanto mais eu divulgar minhas ideias que eu aprendi aí nesses anos todos, há 25 anos com o Gasparito, não é pouco. Gasparito e os amigos, pelo amor de Deus, nós somos amigos cada um aqui, entendeu? Então, para mim, divulgar essas ideias que tão bem fizeram para mim, na minha vida, não tem satisfação melhor, não tem retorno melhor do que deixar isso publicar. Quanto mais divulgar, melhor. E você está fazendo esse trabalho de divulgação, que beleza, para mim, ótimo. Então, eu estou com o Luiz há 25 anos, porque eu sempre, eu nasci numa família católica e fui para também uma espiritualidade muito válida que eu tive na infância, a maneira deles, mas foi muito válido isso, sabe? E aos 11 anos eu fui para o seminário de padres, olha que maravilha, aos 11 anos de idade, não falava nem grosso ainda, mas, entendeu? Foi a minha liberdade, o que eu queria, porque eu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui na roça? Eu ficava com, falava assim, tem alguma coisa de errada comigo, porque eu era preguiçoso, vagabondo, que nem meu pai falava, dorminhoco e depois descobriu recentemente mais uma virtude, cagão. Então, falei, esse aqui não é meu lugar, eu vi aqui os meus irmãos trabalhando na lavoura, as minhas irmãs, com alegria. E eu falei, meu Deus, isso aqui para mim é um inferno, vi o sol nascer e eu só vou sair daqui quando o sol, depois tem as fábricas para o almoço. Meu Deus, o sol, quando chegar lá, falei, meu Deus, isso é muito terrível. Aí passou um bebido de um padre lá, como é que se diz, o padre, que recrutava, recrutador, meninos para o colégio. E, nossa, isso foi a minha liberdade. E aí, eu vi que eu gostava, eu gostava de estudar, eu gostava de uma coisa mais cabeça, não é? Então, olha esse braço aqui, vê se isso aqui tem condições de pegar um saco de café e jogar em cima do caminhão. Meus irmãos tinham um braço dessa grossura, entendeu? As minhas irmãs trabalhavam mais que isso, eu ficava dormindo, elas faziam a minha parte, entendeu? E eu me culpava por isso. Eu era preguiçoso, vagabundo, eu ficava me culpando por aquilo. Agora que eu percebi que é uma virtude, graças a isso eu não fiquei lá. Hoje eu sou escritor, já escrevi seis livros, estamos aqui, olha. Já escrevi seis livros e hoje é um dia muito especial. Você quer, você... Eu estou em estado de graça, porque eu acabei de ver o meu livro. Olha isso, não foi combinado, gente. Não foi combinado, acredite se quiser. Esse livro aqui está sendo esperado por tanta gente, assim, ansiosamente. E eu não sabia nem como era a capa, eu cheguei aqui hoje, assim, amansioso, até eufórico. Quero saber como é que saiu o livro Calunga Revela as Leis da Vida. Um livro fabuloso. E nós não por acaso estamos aqui numa livraria do Espaço Inspetário Independente fazendo essa entrevista, sabe? Então, hoje está saindo, eu tenho, faz uma hora que eu entrei em contato com o meu novo livro. Em parceria com o Gasparetto, claro. E, dito pelo Calunga, eu acrescentei alguma coisa minha aqui, o Gasparetto, as dele, claro. Em parceria de três saiu essa. Uma, olha, um presentaço do Calunga para quem cultua a espiritualidade como nós, eu, você, João. Entendeu? Isso aqui é uma bênção divina, entendeu? E uma coisa, nós não íamos gravar aqui, na livraria. A proposta de gravar lá em cima, num outro espaço. Mas como está tendo uma reforma, olha como a coisa, como a vida dá os seus caminhos. Ele falou, ah, vamos gravar ali na livraria, né? Está mais silencioso. Está mais silencioso. E justo hoje nós estamos numa livraria no lançamento de um livro desse escritor. Pois é, porque lá em cima está um barulho danado. Só a vida para fazer esses caminhos. Está vendo? Não existe, olha, não existe coincidência, não existe sorte, não existe acaso, não existe azar. Não. O que existe é sincronicidade. Eu não estou falando de sincronicidade, eu não estou falando de algo espiritual. Tem espiritualidade, que a vida é sincronicidade. Mas sabe quem falava isso? O Jung. Sim. Era um cientista. Ele fala que a vida é sincrônica. E quando você se entrega para o seu espírito e para a vida, você deixa o seu mental um pouco de lado, a vida faz funcionar essa coisa que se chama da sincronicidade. Aí você para de se preocupar, você para de se preocupar, não está tudo certo, a vida é sincrônica e vai me trazer sincronicamente a coisa assim, 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 assim. Beleza, então hoje aconteceu esse fenômeno, fenômeno da sincronicidade, que é uma característica da vida. A coincidência, o sorte, azar, tudo isso não existe. E eu estou percebendo isso. Esse é um dos livros. É um dos livros. Um dos livros. É, eu tenho esse aqui, o cientista de hoje, que esse é só meu, é um romance. É um romance. Eu vou contar um segredo. O nome desse livro era para ser o seguinte. Eu sou fã de Jesus. Sou fã zérrimo. E o nome desse livro era para ser, se ele voltasse hoje, você o aceitaria? Claro que não. Já pensou alguém chegar falando aí, eu sou Jesus? Eu ia crucificar ele de novo. Exato. Vai internar no manicômio o homem. Você entendeu? No mínimo. Primeiro que religião... Primeiro ele ia falar o seguinte. Eu não tenho religião nenhuma. Todo mundo que tem religião ia descartar. É, senhor. Não, mas eu faço milagres. Ele falou, eu vou provar que eu sou Jesus. Não, não sei. Coisa do diabo. Iam falar isso. Isso, concedeu. Porque ele queria se dar até a religião deles e Jesus voltaria. Claro que ele não voltaria com religião. Ele voltaria como um cientista. Muito, para mim, é um ponto de vista. Muito inteligente que vai aproveitar toda a tecnologia para espalhar, para desenvolver tudo o que se imaginar, a cura, por exemplo, da célula das troncas. Então ele faria milagres. Ele não curaria só uma. Milhões e milhões e milhões de pessoas andarem e o cego a enxergar através da tecnologia, que é essa a coisa que faz também. E tem outra. E a tecnologia vai chegar lá ainda. Entendeu? O cientista de hoje. E aqui, esse ator principal aqui do livro, que é o Cristiano, que eu não vou contar quem é, só no final do livro você vai saber. Ele é cientista. Entendeu? Ele vai... Está lá a pergunta. Será que ele vai descobrir algum meio de a gente se comunicar com os mortos? Porque isso vai acontecer. Conforme vem a tecnologia, para onde nós vamos? Nós vamos começar a captar as outras dimensões, gente. Daqui a 50 anos, não sei quando. E aí, isso não estou falando de graça. Isso quem passa para mim são os meus amigos aí, através dos médiuns, o Calunga. Eu até perguntei para o Calunga esses dias. Calunga, um dia nós vamos sintonizar na imagem o seu mundo? Claro? Os ódio. Nós falamos assim, claro. Não tenho a menor dúvida. Então, gente, um dia nós vamos ver o Ayrton Senna falar na televisão o seguinte, para você, gente, ninguém morre, pô. Eu estou aqui, ó. A Webers Pressley falando. Estou vivendo aqui. Raul Seixas. E fala assim, e aí, e aí, e nós vamos comunicar com os mortos. E assim, nós vamos falar no Skype. Você vai falar no Skype. O filho vai falar com a mãe morta no Skype, do astral, gente. Essas besteiras de morte, vai cair tudo por terra, religiões, vai ser o apocalipse. Essas ignorâncias da morte vão tudo para o brejo. Vai só verificar o medo da morte, é o medo natural que todo mundo tem, que é animal. Quem que quer morrer? Ninguém. Porque se tivesse medo da morte, a morte natural, que é o medinho, que é o medinho tão pequeno perto dos medos que as religiões fizeram para nós aí, de diabo, de Deus, aquele de Deus rigoroso que existe, que é tão pequeno esse medo, que isso vai tirar de letra. A saudade, tudo vai por água abaixo. E essas religiões que fizeram seus fundamentos no medo, investindo no pecado, na culpa e no medo, estão com os dias contados. Exatamente. E esse livro pretende fazer isso. Quando chegar e dizer, ah, meu caro, não existe negócio, você vai morrer e ver Jesus. Jesus tem mais o que fazer do que ficar cuidando de você, meu caro. É muita pretensão sua. Personalidade sua. Você tem mais o que fazer. Exatamente. Entendeu? E esse livro fala isso. Será que isso vai acontecer mesmo? Como é que é o romance? É um romance. Isso aqui tem romances maravilhosos. Tem um caso aí de amor, dois, três. Entendeu? O tipo de romance. Que explica todas essas coisas e tem muitos indicativos. É. E eu também sou poeta. Eu tenho um livro Paraíso Escondido. Isso aqui já foi lançado pelo Clube de Autores. E tudo que é assunto importante que eu aprendi com o Gasparito Calunga, eu boto em versos. Porque eu sou poeta. Sabe quem é meu mentor? Fagundes Varela. Fagundes Varela. É meu mentor. Desde criança eu sou meio poeta. O cara é de dez, né? Eu ouvi o seu rap e achei fantástico. Eu até compartilhei. Eu queria muito ver isso na boca de um rapper no meio de uma periferia. Porque isso sim é underground. E não só falar que eu sou bandido, que eu sou isso. Só que não, aquilo é o rap e a espiritualismo. Muito, muito, brilhante. Isso. Isso aqui também há dois meses foi lançado, o Garese Respeito Responde. Eu lancei em parceria com ele. Eu percebi que no site do Gasparito, Pergunte ao Gasparito, tinha 15 mil perguntas. Aí eu falei, Luiz, você respondeu isso aí tudo. Falei, aqui dá um livro, deixa pra mim. Aí ele me deu todas as respostas lá. Claro que não divulgou os nomes, porque assistiu o profissional. Eu peguei todas aquelas estágias, selecionei mil perguntas e depois mais 300, depois chegou a 250. Tudo bem chuta. As perguntas que mais comum fazem, que mais refletem na nossa vida, perguntas sobre prosperidade, relacionamentos, vida após a morte, até como a gente trata casos, que para as pessoas aí é uma aberração. A espiritualidade tem outro ponto de vista, sobre pedofilia, sobre aborto, sobre essas coisas. Está tudo aqui, entendeu? Aí o que eu peguei? Só que para responder na internet, no blog, no site, você responde com três linhas. Eu peguei esse assunto, como eu também trabalho com o Luiz, e mais assuntos novos que surgiram, e eu acrescentei. Então, uma pergunta que durava três linhas, ficou uma página, bem explicadinha, bem explicadinha. Eu falei, Luiz, olha aqui o livro. Ele falou, bárbaro, manda para minha mãe publicar. Pronto. Nem fez previsão. Está aqui esse livro. E o primeiro, olha, isso aqui foi a revelação da luz da sombra, meu primeiro livro. Entendeu? Isso aqui foi uma bênção para mim também, porque eu cheguei lá, o curso que eu fazia nos filhos da luz, início aqui, falei, Luiz, você dá um livro. Luiz e sombra, da forma que foi notado aqui, não tem no planeta. A forma como a sombra e a luz são abordados, é coisa nova. Levei lá, falei, dá um livro, imagina, virou esse livro aqui, revelação da luz e das sombras. Como a gente, às vezes, tem muita luz e pouca sombra para materializar aquilo que você quer. Luz é uma coisa, luz é conhecimento. Sombra é a nossa parte do espírito que materializa a coisa. Muita luz e pouca sombra, a diferença, resulta em dor, em trevas. Aí a diferença das trevas e da luz. Ou muita sombra e pouca luz, por exemplo, conhecimento, por exemplo, uma pessoa que é um líder, por exemplo, Hitler. Ele tinha muita sombra, porque ele materializava fácil tudo o que ele queria, mas tinha pouca luz. Olha no que deu. Tinha pouca lucidez. Se não se desse, deu naquilo. Entendeu? Então, tem que estar em equilíbrio a luz e a sombra. E você materializa a coisa da sua vida em harmonia. Materializa sem perfeição, sem dor, sem falta. A falta na sua vida das coisas é porque tem alguma coisa muito em desequilíbrio entre a luz e a sombra. Entendeu? Muito conhecimento, muito conhecimento daquela pessoa que fala lindo, 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 e a vida dela está uma porcaria. É. Ela fala para os outros e não pratica. Não pratica. Entendeu? Então, vai ter uma vida horrorosa. Isso não interessa. Nós temos que ter uma vida maravilhosa. E tudo, para você somatizar todas as suas vontades. Então, a sombra ajuda a materializar. E a luz é a parte que explica como materializar aquilo de forma harmônica, bonita. Senão não vale a pena. Não, aí sim. Vale a pena fazer uma casa monstruosa, como se fossem faltando banheiro. Não quer adiantar. O que você vai fazer com essa casa? Vai sujar ela, né? Ou uma casa, por exemplo. Você tem uma casa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas tudo é torta, porque você não tem conhecimento para deixar aquilo bem. Você materializou o material, a sombra trabalhou bem, mas a sala ficou torta, porque você não tem conhecimento para fazer, a sabedoria para fazer. Então, as duas coisas em equilíbrio é que é o objetivo do Espírito em nós. Fazer com a luz e a sombra em equilíbrio. Então, é isso que fala esse livro, que é a revelação no primeiro livro. Esse equilíbrio da luz e das sombras, eu quero aproveitar esse gancho, se eu quero falar. Esse livro, gente, o Luz e Sombras, foi quando eu conheci o seu trabalho através daqui. E eu já o via, mas aqui eu conheci, falei, não, eu preciso saber, porque quando eu comecei a ler esse livro, foi quando eu passei por um processo de cura, sabe, do qual eu vinha saindo de um câncer, de uma cirurgia, e eu falei, não, eu vou reverter esse processo. Um processo muito denso, hein? Muito denso. Que experiência densa. E esse livro me ajudou bastante, muito. Hoje eu estou aqui, e por isso ele é um dos convidados também, que eu conheci. Que alegria saber disso, né? E eu ouvindo agora, porra, você falar tudo isso, esse equilíbrio, essa harmonia, até sobre o fato de ser padre, de querer ser padre, eu na minha infância, eu brincava, a minha brincadeira era fazer a missa para os bonequinhos com lençol, eu brincava de padre, porque eu tinha sede desse conhecimento. Isso, não, é o espírito já querendo mostrar a espiritualidade. É, espiritualidade. De alguma forma, era que você sabia, na época, no máximo, era isso. O máximo era um bispo, um cardeal, um papo, então era do nível de Jesus. E hoje aqui, por quando servem as dicas que você já deu, só falando dos seus livros hoje aqui, você já deu assim que, olha, vai anotando tudo, porque tudo, se você quer isso, vai dar aderência e eu tenho certeza que você vai, com equilíbrio, construir alguma coisa na sua vida. Lúcio, me diz uma coisa, dentro da sua visão, esse é um congresso que tem o título, né, Saúde, Espiritualidade e Bem-Estar. Olha, que beleza. Como você vê essas três coisas juntas? Nossa. Me fala um pouco disso para essa audiência. Nossa, saúde, bem-estar, espiritualidade, tem tudo a ver. A saúde, quem faz é você. Não acabamos de falar que o planeta está passando por uma regeneração? Exatamente. Entendeu? As pessoas não sabem, mas elas que causam o câncer nelas. A causa é elas de forma inconsciente. Agora nós estamos aprendendo de forma consciente. Por isso que a espiritualidade entra ali. Entendeu? Toda causa de doença está fora. Não está fora. Você não ficou mal porque fumou. Você não ficou mal porque tomou um veneno. Não. Você ficou mal porque o mal já estava lá dentro e aquilo lá apenas veio detonar a coisa que estivesse. Fumando ou não, uma outra coisa ia detonar. É verdade. Tem gente que morre aos 100 anos. Os carlinhos é mais e fumou até os 100 anos. E olha, ele morreu com 105 sem câncer de pulmão. Se fizesse mal para todo mundo, também faria para ele. E olha, ele parou de fumar os 100. E eu falei para ele, se ele tivesse continuado fumando, ele viveria até os 110, porque o cigarro deixava ele mais calmo. Vai saber. Mas tudo bem. Está tudo certo para ele também. Não é a coisa que provoca. Não é a causa que está lá dentro. E sempre é uma causa espiritual. Entendeu? O bem-estar é uma causa espiritual. O bem-estar, o mal-estar. Tudo é tudo. Ela adentra a causa. Por isso que eu falo que eu sou metafísico. O que a metafísica faz? A metafísica estuda a causa primária. Isso é a definição de metafísica. A estuda da causa primária. Já tem um ditado famoso em latim, que fala corpore sana e mensana. Saúde, corpo são, uma mente são. Ou seja, a causa está lá. Ah, mas uma criança nasceu com câncer. Mas quem disse que ela nasceu com câncer? Onde que foi? Porque isso aí, a morte não interessa. A morte é apenas um acidente de percurso. Morte e nascimento a gente faz milhares de vezes. A morte não é o começo da vida. A morte é apenas um evento. A morte é apenas um evento como um casamento. É um evento importante, marcante. Sim, sim. Uma formatura, um casamento. Mas não muda nada, gente. Você vai encontrar com seus parentes, sabe aquela sogra? Você vai encontrar com ela e vai rir tanto. Vai rir tanto depois. Entendeu? E o que você leva depois que morre? As crenças. E se você não conseguir trabalhar suas crenças no astral, você vai se reencarnar com aquela crença. Tem trauma violento. Por isso que se justifica uma criança com seis anos com uma doença grave. Ou o contrário, um gênio com cinco anos. Exato. Porque não é só o ruim, né? Porque a gente tem tendência de só ter o ruim. Ruim, ruim, ruim. As coisas que nem os profetas aí, nós tradamos da vida. Só prevê em desgraça. Só. Só desgraça. Não conseguiu prever nenhum. O homem lá, que previu lá, ele viveu numa época das trevas, só tinha desgraça na cabeça dele. Exato. Vai prever o quê? É o universo dele. Será que ele previa que um dia ele fez essas comunicações aqui? Será que ele previu que ele ia descobrir a pizza? Que coisa boa? Olha, que maravilhoso. Não prevê. Chope. Chope, pizza. Só prevê desgraça, pode ver. E prevê daquela forma mais ou menos que jogou. Olha, se fizer muito esforço, vai bater. Sim. Coisas gerais que nem signo. Signo serve se você, você, lê seu signo. Serve pra todo mundo. Aquele lá, bateu certinho pra mim, porque é coisas gerais. Entendeu? Agora, quero ver o profeta lá, prever o seguinte. Olha, em tal data, aquele avião vai cair, vai ter um... Pronto. Mas prevê em coisas gerais. Então, a morte também é uma coisa que não é levada em consideração pela vida. Tanto é que a natureza mata toda hora. Entendeu? Aí, com tsunamis, com tanta coisa. Entendeu? A morte, Deus não vai nem ir pela morte. É só um conhecimento marcante. É. Mas a morte é apenas uma fase da vida. E você leva com suas crenças pra lá e pra cá. E toda hora é hora de você mudar a crença. Pra expandir sua consciência. Claro que sua próxima vida, que é sua vida hoje, é melhor que todas as anteriores. Tanto é que o Calunga não quer nem saber que ele foi suíço na outra encarnação. Quer saber de Calunga que anda lá com terno verde e descalço e sem dente hoje. Porque está melhor que o suíço de Olhosúdo. Sim, sim. Porque a vida, hoje o seu estágio, está bem melhor, é bem melhor que os anteriores. Quer fazer um paralelo? Você quer viver na época dos seus avós? Acharam que é melhor, menos violento? Então, vai lá. Onde uma gripe, matar vontade da família, isso também é violento. Não tem nem antibiótico com uma gripe. Imagina como o mundo vai estar daqui a 100 anos. Que maravilha! E essa corrente que diz que tudo só tende a piorar, muito pelo contrário. É a cabeça dele. É a cabeça. Exatamente. Tudo segue o universo. O Big Bang não é do menor pro maior? Isso. Tudo segue a expansão da consciência também, do menor pro menor. O mais ignorante pro mais sábio. O dolorido pro menos, dolorido pro alegre. Tudo segue essa direção do universo, que é do menor pro maior. A sua consciência, que nem o Einstein falava, quando você tem um conhecimento, não dá pra voltar atrás. É daí pra frente. Então, sempre, sempre é do menor pro maior. Então, olha, se a vida estava pior há 100 anos atrás, e 300 anos atrás, ela estava pior, pior. Então, meu cara, hoje está ótimo. Daqui 100 anos, daqui 5 anos, vai estar 3 vezes ótimo. A não ser que a sua cabeça pense diferente. Se a sua cabeça pensar assim, vai ser assim a sua vida, viu? Porque a sua realidade é você que faz. Isso é a crença, não é? É a crença. Isso é a crença. Então, essa crença que nós estamos falando da doença, então, o que é que está de trás por trás do câncer, do músico? Mágoas. Quem ser o papel das religiões, pelo amor de Deus? A religião não tem que se meter com o sexo, com tecnologia, com vida e depois da morte. Eles não estudam isso. E fica fazendo um mundo fantasmagórico aí, depois da morte, que o céu que eles inventaram é pior que o inferno. Porque se você passar um dia, uma semana, naquela monotonia lá, junto com Jesus, as nuvens e os anjos ouvindo harpa, você não aguenta um dia. Eu quero ir para o inferno, porque lá é mais animado. Lá, as putas foram tudo para lá. As putas foram para o inferno. Lá está mais... Aqui não. Aqui só tem quem reza. O que eu vou fazer num lugar desse? Deus que me perdoe, você não aguenta um dia de tédio. Eu vou para lá, onde está aquela coisa, entendeu? Olha, até esse céu. Olha a imagem que eles passam para a gente de uma vida após a morte. Quem que vai morrer? Todo mundo tem pavor disso. Vocês criam pavor de morrer para ir para um lugar. Enquanto que nada, continua tudo a mesma coisa. Um mundo muito parecido com esse. Bonito, belíssimo. Com umas coisas maravilhosas. Poder da mente lá. Eu já tenho essa experiência. Quem viaja sai, eu faço. Você imagina um vaso de flor. Parece na hora. Não precisa demorar tudo. Aqui também é assim. Só que o processo aqui é mais demorado. Tudo é a mente que faz. Tudo é a mente que faz. Um astral você faz na hora. Aquilo que você quer. Gente, entendeu? Se você for bem educado, que é o próximo livro meu. Estou escrevendo já no mesmo capítulo. Dez coisas que precisa saber antes de morrer para se dar bem lá e prolongar a sua vida aqui. Olha, que maravilha. Para chegar lá bem. Vamos supor, quando você vai fazer uma viagem para um país mais ou menos diferente do Brasil, tipo Arábia, tipo lá Oriente Médio, que os costumes são diferentes, você não ficou se informar da maior maneira possível para chegar bem lá para não causar transtorno? Beleza. E essa viagem ainda é uma hipótese. E agora a viagem de retorno? Nós já compramos a viagem de volta. Já o bilhete já veio. Agora imagine indo para um lugar que você desconhece. Não é que você desconhece. Você está desinformado ou mal informado com esse monte de coisa. Você não sabe o que é lá. Se você chegar lá, o que você leva são as crenças? Você chega lá desinformado. Você vai formar um mundo para você caótico. Porque as suas crenças é que formam aquele mundo. De acordo com aquelas suas crenças. As crenças, aquele filme lá, Amor Além da Vida, mostra muito bem isso. A pessoa vive na ilusão, vive desesperada na ilusão, porque a realidade lá também comum também existe. Ela vive porque ela vive num mundo de ilusão. Então esse livro vai explicar dez coisas que você vai saber para, chegando lá, você já chegar, opa, o que eu quero fazer no dia seguinte? A morte, eu quero trabalhar, não quero nem saber o que eu fui. Então você já começa a fazer, isso vai se dar muito bem lá, sabe? Se você saber trabalhar com a mente e ir para lá para um lugar bem informado. Não desinformado ou pior, mal informado. Que é pior do que desinformado. Esse livro aí, quando saiu, te dão ficar sabendo. Fica atento, hein? Fica atento, fica de olho nas livrarias aí. Esses que ele mostrou já tem aqui na Vida e Consciência e nas grandes livrarias aí espalhadas pelo Brasil ou por fora. Acesse a internet, aí você já compra e fica de olho. Eu já estou curioso aqui com esse livro. Dez coisas. Porque tem aqueles livros lá, você tem dez lugares no mundo que precisa morrer antes de conhecer antes de morrer. O Steve Jobs também tem dez coisas para você ser um bom profissional e ser um sucesso. E eu estou lançando, eu sou especialista no Mundo Depois da Morte, sabe por quê? Porque eu trabalho com dois médios, da qualidade do Gasparito e do Elton Villani. Às vezes, eu digo que eu converso com os mortos toda semana. Às vezes, eu fico uma hora falando com os dois, com o incorporado. E eu pergunto, sou curioso, mais do que como que acontece com alguém que morre, por exemplo, com câncer, com AIDS, com desastre. Eu fico fazendo essa pergunta como é que é o mundo deles. Sim. Entendeu? Tudo vai estar no livro. Ou seja, e eu sei. E além disso, eu faço viagem astral e eu vou lá. E pessoalmente, eu vejo como é que são as coisas. Você sente e percebe. Percebe que é um mundo parecido com esse maravilhoso. Não tem nada de diabo, de dele, de bebê, dessas besteiras todas aí, entendeu? Tem coisa terrível, tem coisa horrível, claro, que é o papel das religiões. Aí entra o papel das religiões, trabalhar com amor e com paixão, para você chegar bem lá, leve. Porque se você chegar lá com culpas, você cai, fica pesado e vai para um lugar terrível. Entendeu? O papel da religião é esse. Aquelas religiões que investirem no amor e na compaixão, sobreviverão. Mas essas que investirem no medo, na intimidação, no demônio, no pecado e na culpa, estão com os dias contados, porque as crianças com a inteligência que estão nascendo, cada vez mais espertas, vão rir. Rir disso, porque é engraçado. Engraçado, vira até piada. Como estão rindo do diabo. Porque o diabo é uma coisa inventada, como concorrente de Deus. O Deus mais pequeno, que tem um diabo que é mais forte que ele. O diabo, se for ver a verdade, é mais forte. Sim, ele tem questão de força. Muito mais. Entendeu? Ou seja, porque as pessoas têm muito mais medo. As religiões seguram muito mais as pessoas pelo medo do que pelo amor. Exatamente. O amor não consegue segurar, mas o medo segura. De algumas religiões, o diabo chega a ser o sócio. É sócio. E se você tirar ele de centro... Acabou, ninguém mais vai. Ninguém mais vai na igreja, não tem mais medo. Vai te defender do quê? Não, se você tirou o medo das pessoas, acabou. Não precisa de pastor e de padre de ninguém. Não precisa. Vai, o Espírito vai. Então, o medo está aí. Isso tudo vai acabar, gente. Graças a Deus. Vai acabar. Isso vai acabar muito. Isso é saúde. Isso é espiritualidade. Isso é estar bem. Tem coisa mais gostosa que estar bem. Olha, tem outra. E tem outra. E tem outra. O principal. O exterior, gente, é o reflexo do interior. Não é o contrário. Repete isso. Repete. A sua vida exterior. Quando eu falo vida exterior, é tudo. A sua saúde. Os seus relacionamentos. O seu dinheiro. Tudo. A sua prosperidade. O seu ambiente. O seu ambiente de trabalho profissional. É o reflexo da vida interior. Então, você tem que ser para ter. Não é ter para ser. Seja primeiro por dentro. Transforme essa leveza por dentro. Porque a sua vida fora vai ficar leve. Transforme essa... Seja saudável por dentro. Trabalhando as causas, que nem a gente faz. Não. Primeiro, você se responsabilizando. Você que atraiu tudo isso para você. Então, eu vou querer trabalhar isso. Então, você faz um mundo aqui dentro legal. Que lá fora vai ser legal. Pode o dólar cair a 10. Pode o mundo cair lá fora. Pode os islãs lá acabar com o mundo. Você está imunido. Porque a sua realidade é única. Que nem fala as 10 leis da vida. Aqui, esse livro, as 10 leis da vida. A primeira dela é que você é único e individual. Então, a sua realidade também não é essa comum que está aí. Essa comum é feita pela somatória de todas as mentes. Mas a sua é individual. A individualidade é uma coisa sagrada. E você seguindo a sua individualidade, você vai fazer uma realidade sua. Longe dessa? Tipo, longe lá daí. Não, não. Uma realidade junto com essa. Porém, só usufruindo as coisas boas dela. As ruins, não. Porque não vai ter sintonia. Você não vai captar. Porque o seu exterior é o reflexo do interior. Não tem aderência. A doença não vai... Se você está saudável por tempo, não tem saída. Não tem aderência. Quer dizer, então, se você quer mudar qualquer coisa na sua vida externa, você muda aqui dentro. Primeiro, e só observa a transformação fora. Porque foi isso que eu fiz. Pois é. Seguindo seus conselhos com a cura do meu câncer. Eu mudei em mim. Primeiro eu fiz o que você disse. Primeiro reconhece que foi você. Reconhece. Humildade. Humildade. Olha, felicidade é feita para a humilde. Não é para o meu dizinho, aí eu sem terra, não. Isso não é humildade. Isso é orgulho puro. Isso é. Os maiores orgulhos estão na favela, tá? Senão não estariam lá. Exatamente. Entendeu? Mas o que os grandes sábios de Jesus Búria têm falado? É isso. O mundo interior... Só que as pessoas não tinham... Eles ficam numa fantasia, explica, não sei como. Agora que estão descobrindo as verdades metafísicas desses grandes... Que sempre falaram... As verdades sempre estiveram ali. Agora estão sendo reveladas, gente. Você faça-se conforme sua fé. O que ele dizia isso? Você é que... Eu não fui eu que te curei. Você é que se curou. Entendeu? Ou seja, faça conforme suas crenças, sua fé. Ou seja, sua realidade é feita conforme suas crenças e sua fé. Tá vendo? Ele está agora descobrindo isso. Reinventando a roda. Reinventando. Só dando de uma outra forma. Agora que as pessoas estão caindo. Realmente o que Jesus queria dizer? Agora que está consurgindo isso aí. E as pessoas ficam pasmadas. Não. Ficam pensando num Deus que não está lá onde, não sei lá fora. Olhando o que eu estou fazendo no banheiro. Ai, que falta do que fazer. Que Deus. Mais nicho. Mais pequeno, gente. Não tem o que fazer. Fica espiando o que você faz. Você não faz. Não tem ninguém olhando o que você está fazendo. Saiu sua cabeça. Não tem ninguém lá na contabilidade celestial, contando de bem o que você faz. Você não tem ninguém. 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 Você vai chegar lá com o que você acredita. E conforme suas crenças, você vai vibrar num patamar. Está muito pesado de culpas, meu caro. Você que morre numa coisa de uma morte violenta, vai lá embaixo com os amigos. Agora, se você morre bem, leve, continua leve. Vai vibrar. Há muitas moradas na casa do meu pai. Desde o pior. Que nem aqui. Desde uma favela horrorosa lá. Até numa mansão, num jardim, não sei das quantas. Exatamente. Entendeu? É impressionante essa sua colocação, como ela é clara e precisa com relação ao que já foi dito, a questão aí de dois mil anos atrás e continua sendo moderna. Sabe por quê? É moderna. Só que as pessoas não percebiam, porque elas ficam sempre, elas acham que elas são o cocô do cavalo do bandido, que eles falam, a pior coisa, porque é o humilde. Sabe aquele mundo falso? E tem gente que olha por elas. O anjo da guarda é Jesus, Nossa Senhora, ou Deus. Não é. Eles sempre fizeram isso. Separado do poder. Separado do poder. O que está fazendo a filosofia de Nova Era? Não é nova. Não é novo. Jesus falava, não, vós sois deuses. Tiram esse Deus que puseram não sei aonde. Os russos tinham razão. Quando chegaram lá em cima e falaram, não vi Deus nenhum aqui, lá no perna dos passos, né? Claro, imaginava aquele Deus que inventaram, esse Deus bíblico aí que inventaram, é mais cruel do que, entendeu? Mandar dez pragas no Egito para tirar o povo dele de lá. É um Deus inventado por um povo, para a conveniência do povo. O povo foi lá e inventou o Egito. E depois ainda inventaram um Deus que castigou os Egitos. Mas a pessoa manda sete pragas para tirar aquele povo. Muita crueldade e muita burrice. Por quê? Não, porque que Deus mais pequeno? Não, se ele era tudo poderoso, eles tiravam eles no... Nossa, beleza, vamos voltar. Desaparece todo mundo. Aliás, se ele fosse poderoso. Toda cidade perfeita, sem praga nenhuma, precisa habitar. Pois é, e a última praga foi matar o filho dos primogênitos. Olha que coisa. Isso é Deus, gente. Isso é um Deus conveniente para um povo. É uma leitura. E esse Deus nós importamos pelo ocidente. É esse Deus que precisa matar. O Deus verdadeiro, gente, ele é infinitamente generoso. Ele sabia que você vai fazer tudo aquilo e deixa você fazer. Por pior que seja a pessoa, por pior que seja aquele criminoso, ele está no grau de ignorância que ele precisa estar. E aquela pessoa precisa morrer. Naquela hora, tudo está certo. Ele junta a vida sincrônica, junta os dois, que é para ele se aprender com aquilo. Então, sempre terá uma nova chance, uma nova chance, uma nova chance, uma nova chance. Por isso que esse Deus verdadeiro é infinitamente generoso. Ele é tão justo que deixa para você fazer a lei. Olha, vê lá a lei que você vai fazer com você. Se inventar uma lei que te condena, você vai se condenar. Se inventar uma lei que te libera, você vai liberar. Ele é tão justo que ele não julga. Ele não julga se é bom ou mal. Ele deixa para você. Se você achar que é mal, é mal. Se você achar que é ruim, é você que se condena. Por isso que ele é justo. Ele deixa para a gente fazer as leis. Isso você pode aproveitar e anotar. Isso que isso é valiosíssimo. Você é a lei. É isso que você está dizendo. Isso fala aqui, as leis da vida. Você é a lei. Olha, que maravilha. Porque a lei, o que é a lei? Aquilo que você faz, a lei para você aqui dentro, vai funcionar fora. Pois é. E é isso, olha, tudo se liga. Tudo se liga. Tudo se liga. É outra lei daqui. Tudo está unido. Nós estamos unidos no universo. Eu estou curioso. Ele lançou hoje esse livro, gente. E eu estou curioso. Eu já vou sair daqui com o meu exemplar. Que essas leis eu não posso deixar de relembrar. Um presentaço dos amigos lá. Entendeu? Porque tudo é único. Somos todos um. Somos todos um, porém individualizados. Nós somos... Como nada se repete, cada um é Deus se expressando a sua maneira. A sua individualidade. Entendeu? É como uma ilha. Como várias ilhas assim, assim, assim. Que as ilhas não estão separadas de lá. Mas no fundo tem uma coisa comum. Nós só somos expressões e ilhas diferentes. Entendeu? Cada um se expressa diferente. Expressando a mesma verdade. Todos os universos paralelos. Tem mais de um universo paralelo. Não existe nada igual. Cada um é único. E tudo é uma coisa só. Entendeu? Por isso, quando você muda a sua crença, você está mudando tudo. Olha, que poder. Ao mesmo tempo somos individualizados. Ao mesmo tempo a gente muda tudo. Sim. Ao mesmo tempo. Ou seja, somos individuais e ao mesmo tempo únicos. Olha aí. Que delícia, gente. Agora, você está explicando aquele mistério da Santíssima Trindade, que eles acham que é inexplicável. Sim. É a explicação onde está aí. Não existe mistério, gente. Mistério é aquilo que você desconhece. Se alguém lá descobriu a verdade, já não é mais mistério. É mistério para você que desconhece. Exatamente. Quantos mistérios havia na Idade Média que hoje são banalidades. Já. A Terra, por exemplo, que hoje se sabe que é redonda, antigamente achava que era quadrada. Quadrada com um monstro. Vai cair. Hoje é. Ia cair para onde? Ia cair para onde? Mistérios só em condição velada. Exato. E Deus não faz nada misterioso. Está tudo aí para ser descoberto pela inteligência que está cada um, que é a própria Deus. Que é a própria inteligência divina que está em mim. Nossa, olha quanta coisa boa que o Lúcio está trazendo aqui para vocês. Olha, as suas crenças definem tudo. Foi o que se colocou aqui. Isso não só na vida, mas diante dessa morte inevitável onde você continua colcriando com as suas crenças. Pela eternidade. Você é a lei. Nossa. Olha quanta coisa boa. Mas também aqui nesse ambiente, nós estamos captando toda essa sabedoria que está aqui. Nossa, nós estamos cercados de letras. Isso aqui é uma matriz. que se você precisa conhecer, aqui no Ipiranga, fica essa livraria. O espaço da independência. Espiritualidade independente. Da espiritualidade independente do Gasparetto. É que tem uma livraria aqui. Olha, gente, essas letras aqui, elas gritam aqui dentro desses livros e vibram e falam com a gente. Aqui quem gosta dessas coisas é que está no paraíso. Isso é um ambiente maravilhoso. Foi sem querer, querendo, não tinha lugar melhor para a gente poder fazer isso daqui. Não tem acaso? Não tem acaso. Nada é acaso. Isso deve estar nas leis aí também. Qualquer dúvida. Eu estou muito curioso. Lúcio, me fala uma coisa com relação à dor. Nós estávamos aqui conversando um pouco antes de começar a gravação sobre esse mecanismo da dor. Que a dor é uma sensação. Sim. É uma sensação intensa, mas não é uma sensação ruim. Mas ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Nossa, fundamentalíssimo. Um pouco sobre isso. A dor existe. A dor existe para você sair dela própria. A dor é o estímulo que você tem para sair daqui. Porque toda a dor, gente, vem da ignorância. Onde há lucidez, não tem dor. Você pode ver na sua vida aí, onde você tem esclarecimento e dor, onde há esclarecimento e lucidez, não tem dor. Vai ter dor onde tem ignorância. Onde estão as maiores dores das pessoas? Na sexo, na sexualidade. E quanta ignorância não tem na sexualidade? Exatamente. Quantos câncer de mama, câncer de... Quantas dores não tem? Ou seja, a dor serve de estímulo para você sair da própria dor. Escuta, escuta, meu caro. Toma a gente nessa vida. Estímulo. Sai, sai. Muda, muda, muda. Muda, pelo amor de Deus. Dói tanto que você sai. Dói tanto que tem uma hora... O que a dor faz? Sai você para o presente. Aquela pessoa muito... Está muito fora do futuro, no passado. O que a dor faz? Traz você no presente. Porque não tem como não sentir a dor. Você tem que sair. E quem sente está no presente. Você só constrói alguma coisa no presente. Quem vive no passado, vive no passado. Quem vive no futuro, vive na ilusão. Você só constrói alguma coisa real no presente. Então, o que a dor faz? Sai você para o presente. E é o estímulo que você vai fazer de tudo como você fez para sair daquilo. Para aprender uma coisa nova, para mudar aí dentro e mudar a realidade. Essa é a função da dor. Mas, para evoluir. Assim como a criança põe lá o dedo na tomada, ela aprende que... Opa! É uma dor... Nunca mais, nunca mais eu vou botar o dedo lá. Ela tem esclarecimento. Nunca mais ela vai sofrer de choque. Olha aí. Entendeu? Agora ela tem inteligência. A dor era necessária? Claro, porque se ela tivesse uma outra linguagem, a vida não se valia da dor para fazê-la entender. É o último recurso, pode-se dizer, sempre da vida. É o último, mas, ao mesmo tempo, é o primeiro. Porque é o primeiro que tem... Porque a gente tem uma parte do ignorante para o mais lúcido, como nós falamos. Nós nascemos muito ignorantes. E, para sair da ignorância, nós não temos outro caminho, porque se tivesse lucidez, não estava na ignorância. Exato. Você até percebeu como é que é? Então, você vai com a dor... Cério, certo. Mas, não é a única. Não. Não, não. Quando você já sabe, quando você já sabe de uma coisa, você já tem lucidez naquilo, os falecimentos, você já pode evoluir pelo prazer, exatamente. Você não evolui só pela dor. Você evolui pelo prazer, pelo bom senso, pelo gostoso, pelo agradável, pela inteligência. Ou seja, a dor é a professorinha do primário. A dor é a professorinha do primário. Entendeu? Mas, você não fica só no primário. Você, depois, tem o segundo grau. Você tem a faculdade, tem a pós-graduação. O que as pessoas fazem? As vão para o pós-graduação e com a professorinha do beabá. Ela foi muito essencial lá no primário. Foi beleza. Sem a professorinha do primário, eu não chegaria no pós-graduação. Mas, hoje, não serve mais para certas coisas. Viu, dona Letícia do primário? Eu não quero mais aprender com você com a dor. Ou seja, eu quero evoluir para a inteligência. Eu já aprendi certas coisas que agora eu não preciso mais aprender como é que se junte o B com o A. Eu já sei. Então, a dor faz sentido quando você não sabe ler. Por exemplo, você não precisa ter uma certa fase em sua vida. Vai ter uma outra coisa. Vai ter uma época que você vai aprender, começar a aprender. Como já tem. Está tendo? Porque você aprende só pela inteligência. Aí, não vai precisar mais da dor. A dor é coisa da terceira dimensão aqui. E faz parte do processo. Você não vai mais precisar dela para evoluir. Mas, por enquanto, ela ainda é útil. Por enquanto, ela é útil. Ela é útil, é uma bênção. É útil, é uma bênção. Porque nos mantém íntegros. Claro. Estaríamos deslacerados. Quem não sente dor, tem um problema sério das pessoas que não sentem dor. E se machucar. O corpo todo quebrado. Porque, entendeu? A dor é um aviso, meu caro. Olha os seus limites. Exatamente. Olha, mais uma dica fantástica. Você está com dor no seu corpo. Você está com uma dor. Porque a dor também pode ser emocional. Qualquer tipo de desconforto. Pode ser qualquer desconforto. Falta de dinheiro é dor. É uma doença nessa época de crise, não é? Pobreza é doença. Isso. E nesse caso, qual é a sua dica? Avalia aí a... Vamos ver. O que eu estou fazendo contra mim? Contra mim. Não vamos fora. Jamais ponha a culpa no outro. No governo, nos outros. Poder sempre com você. Não seja bobo. Isso. Tudo bem. Tudo bem. Eu sou responsável por estar nessa situação. Já é humildade. Eu sou responsável. Já que eu sou responsável, pode pedir para o seu espírito. Me dá a dica aí. Como é que eu faço para sair disso? E seu espírito vai falar através da intuição, através do guia, através de um livro. Um mendigo na rua para você falar uma grande verdade. E você... Aquilo bate como verdade e você fala como... Se você mostrou aberto, as informações vêm. Ninguém fica sem ajuda. Olha, você que faz sua realidade. Nunca você responsabilize alguém pelo que de ruim, nem porque de bom ocorreu na sua vida. Sempre é você. Você junto com o espírito, é claro. Porque quando você responsabiliza o outro por isso e por aquilo, ou por ter ocasionado tanto o bem quanto o ruim. Ah, você salvou minha vida. Não. Porque você que estava aberto e atraiu uma palavra que você mesmo, você mesmo que fez aquilo. Porque se a pessoa podia falar e se ela tivesse fechada, não acontecia nada. Entendeu? Nunca responsabilize ninguém. A coisa aqui é interior. Interior. Não é para falar. Interior. Aqui dentro. Todo mundo... Todo nosso mundo espiritual, que nós estamos falando, é tudo aqui dentro. É como um ciclo. Como um ciclo. Aí no dia a dia você vive normal. Se alguém invadir seu espaço, você pode parar. Pode parar. Daí para lá. Porque o não também faz parte do... Não muda. Não. Senão eu corto sua mão. Não passa daí. Você seja enérgico aí para fora. Não deixa ninguém invadir seu espaço. Mas a atitude é aqui dentro. Olha, eu me responsabilizo por isso. O que eu estou fazendo contra mim? Que estou permitindo, que estou invadindo a minha vida. Porque quando você se responsabiliza o outro, você está tirando o poder seu e dando para o outro. E o mesmo poder que você tem de atrair coisas ruins, é o mesmo de atrair coisas boas. Então seja mais inteligente. Seja mais... Use mais inteligência. Você faz o seguinte. Eu não. Eu que atraí isso. Eu me responsabilizo. Eu que atraí isso. Porque se eu me responsabilizo pela coisa ruim, eu também sou responsável por todas as coisas boas, possíveis e imagináveis que tiver nas minhas vontades. Entendeu? Esse poder não abra a mão dele nunca. O poder é seu. O poder é seu. Através da sua autoresponsabilidade. Não dê para ninguém isso. Isso é saúde. Isso é espiritualidade. E mais uma coisa. E mais uma coisa. Eu vou ligar a essa aqui. Siga sempre a sua individualidade. Não é o outro que vai saber o que é bom para você. O que o outro pensa de você só interessa a ele. Porque tem a cabeça dele. Só respeite a sua individualidade. Porque você é único em todos os universos possíveis e imagináveis. E quando você investe na sua individualidade, você está investindo na sua prosperidade, na sua saúde, na sua expansão da consciência, em tudo. Nas suas realizações. Respeite a sagrada individualidade sua. Ou seja, aceita que você é como você é, porque você é o único e perfeito do jeito que você é. E jamais se culpe por nada que você fez no passado. Porque foi tudo perfeito que você fez com a sabedoria da época. Você fez o melhor que podia com o que você podia. Hoje você faz diferente do que você aprendeu. Mas na época você não tinha outra cabeça. Se pudesse voltar, você faria tudo a mesma coisa. Com as crenças da época. Então jamais se condene, jamais se culpe. Jogue esse passado fora. Gente, olha, o que eu posso falar? Eu estou absorvendo tudo isso. Espero que isso sirva, encaixe para você. Se te tocou, que você utilize. Olha, nós estamos chegando ao fim. Se você estiver interessado e quiser saber mais sobre o trabalho do Lúcio, o Lúcio tem um programa na Rádio Mundial. Rádio Mundial, 95.7, aos sábados, às 5h30 da tarde. Isso, 17h30 às 18h. Olha, eu não perco, são 20 minutinhos, é isso? 25. 25 minutinhos. Olha que vale não só a semana, vale o mês, vale o ano, vale tudo. Sim, e depois vão no YouTube, escrevam lá, Rádio Mundial Lúcio Moris, que todos os meus programas da rádio vão para o YouTube. Olha, então os programas gravados ficam no YouTube. Já tem um monte lá, mais ideias. Você pode assistir, não precisa estar preocupado em sintonizar naquele horário na rádio, se você estiver fora do Brasil, onde não pega. Não, o mundo inteiro. O mundo inteiro está aí. E hoje, o lançamento As Leis da Vida. Nesse, nada por acaso. Nada é por acaso, esse é meu, esse eu vou comprar hoje, eu já estou levando, tá? Corre, procura o seu, entra no Google aí, nas melhores livrarias, ou aqui mesmo, na livraria do Espaço da Espiritualidade Independente. E eu vou ficando por aqui, Lúcio, querido, gratidão por participar, de trazer a sua sabedoria, de trazer um pouco. E se você quiser dar um tchau aí para todo mundo, fica à vontade. Isso é minha realização, gente. A realização é passar aquilo, as coisas que servem bem para mim, para você, para que também, você não vai agir da mesma forma que é, porque cada um é único. Você vai digerir da sua forma. E para mim, isso é a realização, eu poder passar essas ideias maravilhosas aqui para frente. E faça bom proveito. Se servir, beleza. Se não servir, você dispensa, não tem problema. Cada um é único. Você é único. Que maravilha. Gratidão, querido. Muito obrigado. Fica na sua força, na sua luz. E a gente volta daqui a pouco, não sai daí, com mais uma palestra, tá ok? Uma boa tarde para vocês. Um abraço.